Nesse exato momento está sendo feito aí o procedimento simbólico onde o deputado vai assinar, vamos ouvir aí o cerimonialista 603.370 reais e 67 centavos, recurso do programa saneamento Brasil Rural é um trabalho do deputado federal Domingos Neto, morada nova 19 de agosto de 2021 Também para pôr a sua assinatura o senhor Edna Nogueira Oedinho Daqui a pouco, uma da tarde, São João do Jaguaribe recebe a comitiva do deputado federal Domingos Neto para mais uma sequência de liberação de recursos importantes para as famílias do município de São João do Jaguaribe Também para pôr a sua assinatura o eterno senador da República Federativa do Brasil, Luiz Prata Girão 603.370 reais e 67 centavos em obras de bombeamento e de sistema simplificado de abastimento de água em 31 postos tubulares profundo com chaparim de 5 mil litros de água recursos conquistados pelo deputado federal Domingos Neto Retornem aos seus lugares, por favor, com a salva de palmas Convidamos também os representantes do município de Ibico e Tinga Autorizo o consórcio Águas Profundas, constituído pelas empresas N.000 Constituições S.A. Embarreia de serviço e percuração de postos limitada A inicial e serviço de bombeamento de sistema simplificado de abastimento de água em 15 postos tubulares profundos com chaparim de 5 mil litros do município de Ibico e Tinga, do estado do Ceará no valor de 291.953 reais e 55 centavos com recursos do programa Saneamento Brasil Rural Assinando agora, liberação de recursos para o município de Ibico e Tinga uma salva de palmas Recursos conquistados pelo deputado federal Domingos Neto que daqui a pouco, acompanhada a doutora Alexandra Leite chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública da FUNASA que representa o superintendente da FUNASA no Senado, doutor Marlos Costa estará em São João do Jaguarim, evento programado para a uma da tarde Um abraço a Ibico e Tinga, Arias Branca que já foi distrito de Morada Nova que foi emancipada em 11 de maio de 1988 Eduardo Neto Assinando como testemunha, já que deu a ligação forte, familiarmente, amigos Morada Nova, Ibico e Tinga, ele que é do Riacho do Meio Boa Água Olha a porta oficial, uma salva de palmas mais uma vez Nesse momento, retorne aos seus lugares Nesse momento Nesse momento